Música Fala galera, Juntos, muito bem vindos ao canal Shutsunen, cujo mesmo sou eu, este é o segundo vídeo do canal E nosso primeiro vídeo da nossa série de Resident Evil Ah, Resident Evil 5 Vamos lá então, eu não tô sozinho aqui cara, eu tô com uma pessoa, uma pessoa, fala pra você ver uma pessoa Que puta que pariu hein mano, fala aí então E aí galera, beleza cara, pô, tô sendo bulinado sabe por quê? Porque eu já fiz isso cara, eu já joguei co-op Resident Evil 5 cara, agora eu tô jogando de novo, de novo Mentira Já sim velho Mentira Ah, vai tomar no cu vai, vai tomar no cu rapaz Vamos começar então, dá F5 nessa porra Só pra lembrar, eu sou host né, o cara nem isso ele consegue ser né, nem o host do bagulho o cara não conseguiu Mas beleza cara, tá de boa, vamos começar aqui então, vamos lá galera Host é para os fracos Capítulo 1 barra 1, ponto de controle civil Estamos aqui então, aqui, tá aqui ó, os irmãos do Marvado Ah, o irmão do seu pai né É aqui cara, ó, como é que você deixa o seu irmão caído aqui ó Só pra lembrar, isso daqui é o complexo do alemão Os caras sendo arrastados aí ó, o baiano ali levando o acerola, o mando acerola pra lá, ó, fazer Pra fazer churupica né, churupica O pé do cara é quadrado É que, é, eles usam aquelas sandálias de madeira, sabe, de... Havaiana de pau Havaiana de pau É, o senhor Madruga tá aqui né, sempre tá aqui Havaiana de pau Agora todos os pretos sumiram, porque eles foram todos lavar a bunda, lavar a raba né Porque, raba preta é foda Olha, maciza, mano Talvez você vai, vai tomar um monte de processo por causa disso Esse vídeo vai ser proibido na África, mas beleza Tá bom, vocês estão aqui, virem Você também Você também Esse caminho Mas talvez por causa do novo governo, as pessoas que estão aqui estão um pouco na borda Você deve fazer o que você veio aqui pra fazer e ir pra casa É, eles realmente rolamam o pão verde pra nós americanos Eu tenho suas armas pra vocês aqui Beleza então Vamos checar a arma aqui Vamos aqui, para aqui Ho, ho, hein, cheva Destinação coordenadas Tão squares up ahead Go through there Alpha team's waiting at the deal location Good O que você conhece sobre Ouroboros? Apenas apenas rumores. Algo sobre o projeto de visão de um projeto de doomsday. Doomsday parece bem, e aparentemente não é um rumor. Você está brincando, certo? Você deve encontrar um homem chamado Irving. Ele é o nosso único líder. E se cuidar lá. O que é isso? Eu sempre me exame quando esse cara fala isso. É de clã, que falta. Mano, só uma observação aqui. Você sabe quem esse cara parece? Parece o Clive O'Brien. O comandante da BCI lá do Resident Evil. Revelação, não parece? Verdade, mano. Eu não tinha pensado nisso, não. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu ia pegar o carinha fantasma aqui, mas não deu. Eu acho que o cara apareceu. Não vai ficar lá. Ai, meu Deus. Velhos tempos, hein, cara? Puta que pariu. Deixa eu ver. Chuta a porta, chefe. Tá esperto, hein, rapaz? Tô esperto, hein, meu irmão. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aê cara, quando o cara não lava a rada, olha o que acontece. É isso que acontece. Sai sangue do zóio. Agora ele fala, minha raba, a cerola. Nossa, que isso? Já foi, cara. Sai, caralho. Ninguém vai assistir televisão aqui não, velho. Vamo lá, opa, fiquei presa. Ficou presa? Fiquei presa. Pô, mano, quebra a janela não, cara. Fazer uma briga pulando. Informação extra, pra quem não sabe, quem matar todos esses... É, imagine-se. Imagine-se. Eu ia falar ganados, cara. Você ganha uma joia? Mas eu não acho uma boa coisa. Não quando você não tem uma arma apropriada, né? Bastante munição também. Exatamente. Vem aí, Kirk. Os locais foram hostiles e nós tivemos que usar força. Nós não temos nenhum plano de contingência para essa situação, né, Kirk? Roger nos locais, mas o seu ordem ainda está sendo hostiles. O que isso significa? O HQ estava esperando isso? Obrigado pela ajuda. Vamos lá! Ok. Vou precisar ir do Chris. Mentira! Com essa munição aqui eu estou precisando. Dinheiro! Caralho, velho! Não vem nada de munição. Era pra ter munição aí, mas... E tem aleatório, né? Mas como está gravando, né, cara? Quando grava tudo acontece. Ha! Sei muito bem disso. Ai, mano, eu tive um ataque de riso ali, velho. Meu Deus! Tá, pega uma munição, eu pego outra. Come on! Copé! Copé! Vai pegar o meu saco, ninguém quer, né? É, vamos descer aqui. Vamos descer o morro do tamanduá. O morro do tubarão. Vou pegar a munição. A erva, eu vou conseguir. Toma aqui, a erva, vai. Não, cara. Eu já estou com uma erva. Não, mas... Quero. Você está ligado que mulher tem fé com erva, né? Não, com certeza, cara. Mas eu já tenho absorvente, então é de boa. Ha! Você não sabe o que você está falando sobre isso! Você pode todos ir para a inferno! Espere um minuto. É, acho que alguém vai ter que fazer uma... Fazer uma cicatriz ali, hein? Uou! Um band-aid resolve. Relaxa, cara. Um band-aid resolve. Só que não. Olha o Felipe Neto em versão black. Que lixo, seu merda! Que bosta de vídeo! Devolve os cinco minutos da minha vida! Agora eu vou... Agora vão ter que enfrentar os inscritos do Felipe Neto, mano. Pô, cara. Aí, ó. Você falou mal do cara, velho. Agora os caras vêm atrás de a gente. Não tem nada. Não tem nada. Aqui tem uma munição aqui dentro, ó. Pega aí. Red Hulk! Pá! Não vai dar para me coisar aqui, não. Por enquanto. Amor! Os caras colocaram o japonês na África, cara. Na África. Que bonito, senhor. O que é o japonês fazendo aqui na África? Deve estar procurando uma... Cê tá ligado, cê tá ligado. Agora eu pergunto o que que o senhor madruga, cara. Tá acontecendo aqui. Pera aí. Ainda não estouraram a porta? Então vai te dar tempo. Você vai pedir uma coisa? Soi! Vai lá! Toma! Ó, na cara. Na cara não, chefe. Pode me estragar o Bernardo. Caralho! Derrubaram em cima de mim, meu irmão, Mario. Caralho, vou tomar, vou tomar, vou tomar. Solta! O cara quer me dar um beijo, mano. Para me dar um beijo tem que pagar, porra. Toma. Toma! No olho! Que isso, cara? Toma! Ah, não. Tá encoxando. Sai daqui, velho. O cara tá me encoxando. Ô, 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 mano. Pega lá, mano. Tem um dinheiro no chão aí, ó. Tem mais... Tem mais cara aqui? Nossa. Ó, e parado. Filma no capô do carro. O atum, caramba. Não tem atum na África, não. Sabe o que é? Atum. Que isso? Solta, solta. Mano. Que isso? O Executioner. Vamos! Não! Ulha! Ulha! Eu quase esqueci, velho. Eu fiquei muito rápido nessa parte. Tem que ser ligeiro, hein. Você quer a metralhadora ou eu posso pegar? Pode pegar, mano. Pega, pega rápido, pega rápido. Pega rápido, sai fora. Ele tá aí? Não. Tá. Só que tá. Não, só que tá. Vai fazendo uma linha. Aqui tem munição. Aqui tem munição. Depois eu dou pra você. É, você vai ter que dar a munição e depois aquela coisa lá também. Ó, que parado. Vai tomar nas costas. Tu flui? Eu acho que eu vou atrair os caras pra lá, hein. E o Ulha ou caramba? Não tem Chihuahua aqui, não. Chihuahua. Chihuahua é só na casa do Marvado. É, na casa tem, né. É um zoológico. É, pô. Peraí. Ai, caralho. Toma nas costas. Não! Ele tá aqui. Ele tá aqui, senhor. Down! Uia! Eu vou tomar nas costas, velho. Eu também tô achando que eu vou tomar nas costas. Mas... Só que não vou tomar... Será que, preto? Nossa, valeu, Garrador. Que é isso? Que é que é isso? Vem aqui, mano. Vem aqui, vem aqui. Vamo lá, vamo lá. Tanks. Valeu, Garrador. Em vez de agradecer com o comando do jogo, ele fala. Não, eu falei isso aqui, daí ela tava falando. Daí eu falei isso aqui e ela não falou. Mais ou menos assim. Vem, Garrador. Que é isso? Rank esse bagulho perto de mim, cara. Não dá muito certo você ficar com esse negócio em mim, não. Vamo subir aqui. Não vai pegar munição, não, cheiro. Tô ligado que o Garrador vai subir aqui, cara. Puta que pariu. Desci onde que ele tava. Não, não. Aqui nesse primeiro chopper aqui... É... Tipo... Não dá pra você matar muito inimigo assim, porque... Você tem que pegar os itens e tal. Vai, Garrador. Não, não me segura, cara. Não me pega. Você é louco, cara. Agora não. Toma, você também. Que isso? Nossa, o cara falou sacola aqui, velho. É isso mesmo? Sacola. Nossa. Só tô ouvindo o Executioner. É, mano. O seu som tá tenso aqui, velho. Mas eu não vou subir, não. Pô, me solta, cara. Dá pra me soltar ou não? Que isso? Que isso? Barvado! Caralho, mano. Caralho. O que foi? Não. O seu Madruga me segurou. O seu Madruga tá de sacanagem. O seu Madruga saiu... Saiu do inferno. Saiu do inferno, não. Saiu do... Do inferno mesmo. Ai, minha bunda. Vem. Ah! 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 Os caras querem ação, né, velho? Caraca, hein, mano. Caraca, hein, mano. Tá de sacanagem, hein, meu irmão. Ah, peguei o último item. O último item. Beleza. O último item. Que o máximo? Take cover! Uh... 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 Final de capítulo Rank A O viciado aí tira um rank S Não, não é viciado não, eu sou ruim mesmo Mas enfim Olha a minha precisão, cara 54% É, tá foda Mas enfim É isso aí então, pessoal O primeiro vídeo eu acho que já deu, né Marvado Já deu pra ter um gostinho de como vai ser essa série No próximo vídeo a gente tá de volta A gente vai no capítulo 1 barra 2 E sucessivamente Talvez faz um capítulo por vídeo, né Alguma coisa assim Não é, ou se não, é Acho que é mais fácil Considerações finais, Marvado Ah, valeu aí, véi, pelo convite, né Por tá gravando, sei lá Não sei nem quantas vezes eu já gravei esse vídeo com as pessoas Sei lá No meu canal foi uma vez Mas de boa, mano Tá gravando aí, você me falou que eu sou viciado Tomar no seu cu Eu não sou viciado não É viciado sim O cara é mais viciado em combate armas ainda E combate armas o que, cara? Mas enfim Bom, se você gostou do vídeo, dê like, cara Se você gostou mais ainda e quiser ajudar, quiser ajudar o canal Adicione esse vídeo aos seus favoritos E se você não tá inscrito no canal ainda Só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo Pra você receber novas atualizações E novos vídeos Mas é isso aí Falou Até a próxima Fui! Fui!